Em Belém, simplesmente ele conversou com seus companheiros, ele disse quem me dera a tomar um pouco da água que tem em Belém. Sabe o que aconteceu? Três homens se levantaram, observando o desejo de Davi e já se colocaram em prontidão. Belém estava cheia de filhos de Deus, a guardição dos filhos de Deus estava lá, mas a Bíblia diz que eles romperam aqueles homens, eles romperam aquela guardição, eles enfrentaram os filhos de Deus, foram lá, pegaram a água que estava em Belém e trouxeram para Davi, que era o seu reino. Eu fiquei olhando para a disposição desses homens, eles não encontraram barreiras, embora tivessem grandes barreiras, mas eles não viram o tamanho das barreiras que eles tinham que enfrentar. O simples desejo de um homem de Deus, eles entenderam. E eles foram em busca daquela água e trouxeram para o rei Davi. Eram homens que estavam dispostos a enfrentar grandes dificuldades, havia prontidão no seu coração e eles estavam ali, sensíveis a voz, sensíveis a voz, com prontidão no coração. Outra coisa, no capítulo 12, no primeiro livro de Crônicas, versículo 16, versículo 18, a Bíblia diz que Alasai era chefe de 30 homens, ele era líder e um bando. E ele veio ao encontro de Davi, e a Bíblia diz que quando Davi olhou para eles, diz, olha se vocês vêm a mim como inimigos, ou para me entregar nas mãos dos meus inimigos, que o Senhor repreenda. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre Alasai, veio sobre o chefe dos 30. Sabe por quê? Deus é tremendo, o Senhor ele enche do seu Espírito o chefe, porque sabe que todos aqueles 30 ele acompanhar, e ouvir a voz dos 30, do seu líder. O que o seu líder dissesse, eles obedeceriam. Então veio o Espírito do Senhor sobre Alasai, e disse, não Davi, nós estamos contigo, eu sou líder deste bando, mas o Espírito do Senhor está sobre mim, e eu vim para se unir a ti, eu vim para dar as mãos para ti, eu vim para se unir. As nossas forças, eu vou lutar contigo, eu estarei onde você estiver, e todos estes que estão comigo, são teus também. Glória seja cada nome do Senhor, não existe barreiras, quando o Espírito do Senhor toca o coração de alguém, não existe nenhum tipo de obstáculo, quando o Espírito do Senhor toca o coração e a vida de alguém. Nesses últimos dias, o Espírito do Senhor, ele é apto a entrar no coração dos homens e de mulheres, e capacita-los por providência do céu, para que a obra do Senhor avance, para que a igreja do Senhor avance, para que a igreja do Senhor multiplique. Os problemas ficarão para trás, as derrotas ficarão para trás, e o Espírito de Deus encherá vidas aqui, e capacita-los, ele vai capacitar, ele vai dar honra, aquele que tem honra, ele vai encher o coração e a vida, daqueles cujo coração foram tomados por ele, e estão dispostos, e vão dar as mãos da liderança da igreja, e vão dizer, pastor, conta comigo, pastor, conta comigo, pastor, conta comigo. Aleluia, esteja rodeado daqueles que foram tocados por Deus, esteja rodeado por vidas que foram tocadas por Deus, sabe por quê? Quando você estiver desinteressado, eles irão animar, quando você estiver deprimido, eles vão te alegrar, aleluia, quando você estiver perdido, eles darão a mão a você e te guiarão, com glória a Jesus. Amém.